Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Nuluzinha Tim, quarta temporada, episódio 3. Que bola é este? Passa a bolsa agora! Ai, mas a minha bolsa! Tem certeza? Estou vendo o ônibus, ele parou no acostamento. Deixa comigo! Passa a bolsa, menina! Deixa eu te explicar uma coisa. Passa logo essa bolsa, garota! Glorinha, passa a bolsa! E se você levar o que eu tenho dentro e deixar a bolsa? É que foi muito cara, é muito fashion. E eu tenho certeza de que você não vai usar. Eu estou perdendo a paciência! Sei, mais um pingo e o balde entorna. Fum, fum! Mas o que é isso? Pou! Pá! Piu, piu, piu! Você ficou maluca! Um dia se viu reagir a um assalto. Que nada, bobão! A arma dele era de brinquedo. Uou, uou, uou! Vamos descer do ônibus, pois é perigoso ficar aqui dentro no acostamento. Outro ônibus já está a caminho para buscá-los. Quem foi que bateu no assaltante? Eu! Pode colocar um broche de estrela em mim. Não é assim que fazem com os filmes quando alguém tem um ato de coragem? Peraí, mocinha! A estrela é minha! Eu é que dei o golpe final! Nunca mais façam isso, entenderam? O quê? Dessa vez deu tudo certo, mas pode ser que não dê da próxima. Nunca reaja a um assalto. Entenderam, mocinhas? Eu tentei impedir, mas sabe como é mulher, né? Mas eu vi que a arma dele era de brinquedo. Não interessa, você podia estar errada. E aí ia colocar em risco você mesma e todos os passageiros. Leão! Hum, aquele é o Vicente? Ih, caramba! O que ele está fazendo aqui? São eles! O que vocês pensam que estão fazendo? A gente? Entre no meu carro, vou levar vocês de volta. Vocês são muito irresponsáveis. Deixar a sua mãe desesperada assim, Glorinha? A gente só queria... E eu confiei em você, Leão. Para de falar como se fosse meu pai. Eu vou fingir que não ouvi isso. E eu vou fingir que você não existe. Vocês têm ideia do que poderia ter acontecido se eu não tivesse chamada a polícia? Foi você quem chamou? Claro que fui eu. Não tinha nenhuma patrulha por perto. Não quero nem pensar no que poderia ter acontecido. Mas aquela bolsada que eu dei foi eficiente, hein? Glorinha, não é o momento. Minha filha, você está bem? Está tudo bem, mãe. Que exagero. Exagero? O ônibus parado no meio da estrada com o assaltante dentro? Mas ficou tudo bem, né, Vicente? Mas podia não ter ficado. Eu não quero te ver tão cedo. Como? Isso mesmo que você ouviu. Seu irresponsável. Mãe, o que você está fazendo? A senhora me desculpa. Mas a gente só queria ficar mais tempo juntos. Não me interessa. Quero você longe da minha filha. Do que você está falando, mãe? Glorinha, vá para dentro do quarto. Que depois eu converso com você. Mas agora. Entra, Glorinha. Pá. Desculpa. Eu não pensei. Tô vendo que você não pensou em nada. Nem mesmo na segurança da minha filha. Calma, você está muito nervosa. Calma, nada. Imagina se tivesse acontecido alguma coisa com ela. A Glorinha não é mais uma criança. Nem eu. Tira esse rapaz da minha frente antes que eu. Vamos, Leon. E não volte mais aqui. Vocês estão proibidos de namorar. Sniff, sniff. Calma, ela vai se acalmar. E vocês vão voltar a se ver. Mas a gente não fez nada demais. Vocês são muito jovens. Um dia vão entender a nossa preocupação. Não posso ficar sem ver a Glorinha. Vai para casa descansar. Amanhã tudo vai ficar melhor. No dia seguinte... Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Dormi. Acho que sim. Mas minha cabeça ainda dói. Já está cicatrizando. Obrigada por tudo. Mas tenho que ir. Tem que ir para onde? Se você não se lembra nem de seu nome. É mesmo. Não sei nem para onde ir. Como alguma coisa. Vou chamar o médico. Achei você, moleque. Agora você não me escapa. Droga, ele me viu. Ué, onde se meteu esse menino? Vrum, vrum. Hum... No dia seguinte... Por causa de alguns probleminhas, incluindo um estilista francês irritado e algo sobre ninjas, o projeto vocacional está suspenso nessa semana. Vamos ter uma reunião com os pais para discutir isso. Ah... O que foi, amiga? Aconteceu uma coisa. Comigo também. A minha vida não está fazendo sentido. O quê? Meninas! Te conto no recreio. Cadê o Boa? Logo hoje que precisava falar com ele. Vocês querem ir para a coordenação? Tanto faz. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. Pô, Glorinha, você tinha que falar daquele jeito com a professora? Mas é verdade. Não estou nem aí para nada. Mas eu estou, né? Foi mal. Eu digo para o chato do Vicente que a culpa foi minha. O que aconteceu? Minha mãe me proibiu de ver o leão. Proibiu? Como assim? A gente acabou viajando. Quer dizer, quase viajamos. Mas não deu certo. O ônibus quebrou. Aí um ladrão entrou. A arma dele era de brinquedo. Aí o Vicente chegou. E aí depois minha mãe... Peraí. Não estou entendendo nada. Nem eu. Então você e o leão não vamos mais poder namorar. Calma, amiga. Eu estou aqui. Tudo por sua causa. Você é o culpado. Glorinha. Glorinha, calma. Glorinha. O que aconteceu? Vai atrás dela. Mas e a suspensão? Esquece. Prefiro que vocês fiquem juntos e conversem. Sei que você é boa conselheira. Ele não deu suspensão para a gente porque se sente culpado. Não, Glorinha. Ele é legal e quer que você fique bem. Ainda não acredito que ele me seguiu. Ele ficou preocupado. Preocupado com o quê? O leão é meu namorado. Ou pelo menos, era. Amiga. Vai ficar tudo bem. Tenho certeza. Ele nem me ligou hoje. Nem Torpedo mandou. Ele deve estar pensando em tudo o que aconteceu. Não quero ir para minha casa. Glorinha, você tem que conversar com a sua mãe. Com a minha mãe? Ela é legal. Vai acabar desculpando. Você também acha que eles têm razão? Glorinha, olha só eu... Não acredito. Eu sempre fico do seu lado. Mesmo quando você quis namorar aquele tal de Patrick. E lembra o que aconteceu? Você está parecendo a minha mãe falando. Ninguém merece. Uma melhor amiga que defende a minha mãe e meu pai. Que nem meu pai é de verdade. Glorinha. Oi, gata. Oi, Zico. Está tristinha? É. Você tem que ser mais doce, mais amigo. Vai ficar tudo bem. Você acha? Tenho certeza. Se não ficar, eu faço ficar. Ai, hoje o dia começou mal. Ainda bem que... O quê? Deixa pra lá. As meninas gostam de ser ouvidas. Meu pai falou. Fala pra mim. Eu te escuto. Eu... Eu acho que tem um admirador secreto. É mesmo? Caraca, que irado. É. Legal. Mas que interessante, Lulu. Um admirador. Ele gravou um CD pra mim. Só com coisas que eu gosto. Jura? Nossa, que legal. Mas esse admirador deve saber muito sobre você, não? Ele é um cara bacana, hein? E você, gostou? Eu achei o máximo. Quer tomar um sorvete? Acho que não. Vou atrás da Glorinha. Ela está precisando de mim. Ah, mas... Mas o quê? Seja amigo. Bacanão. As meninas gostam de ser entendidas. Tem razão. Compreendo. Amigo é pra essas coisas, né? Você está tão... Tão o quê? Diferente. Isso é bom? Acho que sim. Smack. Enquanto isso... Como está meu doentinho? Mãe, eu não sou mais criança. Ai, ai. Tá com febre mesmo. Tô péssimo. Plim, blam. Ué, não tô esperando ninguém. Pois não. Eu sou amigo do bola. Ele está de cama. Jura? Pô, que chato. Pode entrar. Acho que ele vai gostar de receber uma visitinha. Pô, valeu. Pão. Delícia. Fala, irmão. Tu é um gênio. Eu estou péssimo. A mina tá caindo direitinho. Que mina? Pô, cara garota que eu tô afim. Ah, tá. Mandei o CD de música e ela pirou. Pô, legal. Legal? Cara, isso é o máximo. Tu podia escrever um livro. Mas, e aí? E aí o quê? Rolou ou não? Calma, cara. Você mesmo que disse que tem que ir devagar. Cativando. Ah, é. Eu disse, né? E agora, mestre? E agora o quê? Qual é o próximo passo? Ah, ontem eu tava de bobeira e escrevi um bilhete. Envelopinho? Meninas gostam dessas coisas. Tá bom, né? O mestre do amor é você. Lê. Perfume, é? Coloquei um pouco do meu perfume. Já que você não usa nenhum. Como não uso nenhum? E meu cheiro natural? Não conta? Seu fedor natural, né? Cara, tu é muito frufru, né não? Lê logo. Você é como uma onda do mar. Vem forte e quebra o meu coração. Cara, que negócio é esse de onda? Não é lindo? Pô, isso tá ridículo. Isso é poesia, seu mané. Você me garante que ela vai gostar dessa melação aí? Tem o ser. Se você diz, e a sua garota? Ligou cinco vezes ontem e hoje. Não atendeu, né? Não. Acho que foi por isso que ela parou de ligar. Que nada faz parte do plano. Agora você liga pra ela e diz que só viu agora que ela ligou. Não ia ser mais fácil falar com ela na primeira vez? Não, garotão. Não, garotão. A tua gata gosta do tipo durão, não é? Gofe, gofe. Acho que sim. Então, tá bom. Tá chamando. Respira. Oi. Bola? Tá tudo bem com você? Ah, só vi agora o seu recado. Tô meio ocupado. Eu preciso te encontrar agora. Quero te fazer uma pergunta. Ela quer me encontrar agora? Diz que não. Como não? Tem que dar uma de durão. Lembra? Diz que só pode amanhã. Ah, agora não vai dar. Por quê? Por que não vai dar? Porque, porque você está vendo um jogo de basquete. Ela sabe que eu não gosto de basquete. Pô, inventa. Ah, eu tô, tô cuidando de um papagaio que minha tia deixou aqui. Hein? Sou ecológico, pô. Você é um imbecil, isso sim. Bola? Com quem você está falando? Ah, com o papagaio. Curupaco. Loro, curupaco. Tenho que ir. Tchau. Curupaco. Cala a boca. Papagaio. E agora? Agora espera que ela vai ligar mais tarde. Não tô vendo graça nisso. Ela não disse que queria te ver hoje? É verdade. Ela queria me ver. Então, tem razão. Será que ela queria? Dizer que tá caidinha por você? Hein? 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 Caraca, Zico. Ela tá afim de mim. Acho que tá rolando. Pensei que você estava doente. Rosa? Desculpa entrar sem avisar, mas eu queria te ver. Uau, efeito imediato. E você não me disse que ela era tão gata. Não é ela? Não é ela? Do que vocês estão falando? Nada, nada demais. O Zico é que tá maluco da cabeça. É, realmente, não faria sentido. Não dava tempo de ela desligar o telefone e chegar aqui e... Não, quero atrapalhar a conversa de vocês. Não, não. Não está atrapalhando nada. Soube que você estava doente. Trouxe bombom de cereja. Sei que você gosta. Eu também. Poxa, obrigado, Rosa. Não precisava. Se não quiser, deixa comigo. Me amarro nesse negocinho de morango. Cereja. Bom, vou indo. Acho que tô sobrando. Não vai. Quer dizer, tudo bem. Eu vou. Não, lindeza. Já tá na minha hora. Faz companhia pro garotão Dodói aí. O Vicente disse que o Bola tá mauzão. A mãe dele ligou pra escola. Mas a gente tem que dar um jeito nisso. Temos um show importante amanhã. Ele tá sempre arrumando algum problema, pô. Qual foi, careca? Tá implicando muito com o cara. Nada não. Tô meio chateado. Relaxa, cara. A Rosa não ligou, mas ainda vai ligar. Desde ontem que ela não atende o telefone. E ainda me deu um bolo. A gente ia pro cinema. Bora passar na casa do Bola? Vê se ele melhorou. Tá muito difícil arrumar substituto para ele no show de amanhã. Vamos nessa. Acho que não vou. Quero dar uma passada na Rosa. Pô, cara. Nosso amigo tá mal. Vamos dar uma força. E depois a gente passa na Rosa. Quem sabe ela não substitui o Bola no show. Boa ideia. Tá bom. Mas se eu pegar gripe, vocês vão ver só. Tape. Deixa de ser fresquinho. Esse Zika é uma figura. Muito. Não sabia que você era amigo dele. Pois é. As coisas mudam. Ele falou umas coisas. Você tá namorando? Pá. Namorando? Não, não. Rosa? Careca, o que você está fazendo aqui? Eu aqui pergunto. O que você está fazendo aqui? Careca, não tem nada a ver. Não é o que você está pensando. Eu não tô pensando. Eu tô vendo. Para, careca. Você vai defender ele? Calma, cara. Me soltem. Mas o que é isso? Vocês estão malucos? Fora daqui. Já. Pô, bola. Vacilo, hein? Sai agora, Alexandre. O que foi isso? Foi um mal entendido, mãe. Você está ardendo em febre. Eu preciso falar com eles. Você não vai a lugar nenhum. Calma, careca. Foi ele que me chamou. Eu não tive culpa. Ele me ligou dizendo que queria falar comigo. Eu não acredito que ele fez isso. Eu também não entendi. Eu não quero ouvir nenhuma desculpa. Você não devia ter vindo aqui. Melhor você ir. Cara, isso vai passar. Tenho certeza que o bola tem uma explicação. Não me interessa. Não quero mais tocar com ele. Vocês escolhem. Volta aqui, cara. E agora? O que a gente faz? Pô, que situação. Oi, Lila. Oi, Bennett. Você está triste? O que aconteceu? O Alvinho. O que ele aprontou dessa vez? Ele sumiu, Bennett. Sumiu? Como? Não sei. Ele simplesmente foi embora. Vocês brigaram? A gente discutiu. Ele andava estranho. Dizendo que queria conhecer outras coisas. Sei lá. O cara é complicado, hein? Nem me fala. Quer um suco? Talvez. Antes, quero te agradecer por ter vindo. Eu estava precisando conversar. Eu faço isso porque gosto de você. De verdade. Bendite. Desculpa. É que você é tão linda que eu não consigo me segurar. A gente já conversou sobre isso. Mas eu sempre tenho esperança. Você sabe. Eu nunca deixei de gostar de você. Bendite. Mas eu tenho paciência. E o suco? Eu pago. Jura? Claro. Eu quero de... Morango com laranja. Acertei? Você me conhece mesmo, né? Na estrada. Valeu pela canona. Que isso, cara. Eu queria mesmo companhia. Do que você está fugindo, hein? Fugindo? Como assim? Ah, você estava correndo no meio da estrada igual um maluco. Ah, não. É que eu estava fazendo exercício. Está fugindo da mamãe, é? Mamãe? Como assim? Você é muito novo. Tem o quê? Uns 15 anos? Eu? Sabe que eu nem me lembro a minha idade? Ah, tá. Boa saída. Eu tinha a sua idade, essa que você não lembra, quando eu fugi de casa. Isso eu lembro. Você fugiu e não voltou mais? Nunca mais. Café. Gás. Você ainda não me disse o seu nome. Eu... Eu não me lembro. Cara, você é mais estranho do que eu. E isso é bem estranho. E você fica sozinho o tempo todo? Fico mesmo. Por quê? Nada deve ser bom. Viver livre de todo mundo. É ótimo, Lost Boy. Vou te chamar assim. O menino perdido da estrada. Lost Boy, só espero que a polícia não esteja atrás de você. A polícia? Volte sempre. Você acha que seus pais estão adorando essa sua viagem, né? Eu nem sei se tenho pais. Como não está no colégio? O que foi? O Alvinho não aparece no colégio desde ontem. Ai, meu Deus. Bem que eu falei que ele devia ter continuado no internato. Calma. Deve ter uma explicação. Vamos chamar a polícia. Eu acho que sei onde ele está. Espera aqui. Qualquer coisa, eu te ligo. Pai, eu preciso falar com você. O Alvinho sumiu. Eu sei. Sabe? Bem que eu desconfiei. Ele está aqui com você? Não. Como não? Não está? E está onde? Calma. Vai ficar tudo bem. Como assim tudo bem? O que você está sabendo que eu não sei? Só sei que ele está bem. Tenho certeza. Ah, é? E sabe como? Você é médium? Mais ou menos. Você está é maluco de vez. Muita água na cabeça. Confia em mim. Eu confio é na polícia. E para lá que eu vou agora? Meu filho. Na casa do Ícaro. Pois não. Eu queria falar com o Ícaro. Ele está no Clube das Pedras. Aqui do lado. Ah, obrigada. Pouco tempo depois. Clube das Pedras. Ícaro? Aninha? Oi. Você também é sócia daqui? Não. É convidada então? Não. Eu... O que foi? Aconteceu alguma coisa? Você mentiu para mim. Como é? Eu sei que você é o Líbero. O quê? Eu sou a Siberana. Jura? Juro. E você já sabia disso? É... Quer dizer... Por que você não disse que era você? Olha, Aninha. Eu queria falar. Mas eu não sabia o que você ia pensar se... Se o quê? Bora pro treino? Já tô indo. E então? Olha, Aninha. Eu não tenho muitos amigos. E você andou sumida. Aí eu achei que... Achou o quê? Sei lá. Eu pensei que... Eu queria ver se a gente podia conversar. Pelo menos na internet. Mas por que você não falou direto comigo? Pra que inventar o Líbero? Não tô entendendo. Olha, Aninha. Desculpa. Outra hora a gente conversa. Eu tenho treino agora. Caramba! Como é que a gente vai fazer? O pior é que o careca tá certo, né? O bola vacilou. A Lurdinha está sem tempo pra banda. A gente precisava dele pra cantar amanhã. Com a febre ou sem febre. O problema não é só amanhã. O careca diz que não vai tocar nunca mais com ele. Detesto ter que falar isso. Mas se é pra escolher, acho que o mais certo é ficar com o careca. E sem um vocalista. E se a gente chamar aquele cara maneiro da banda dos Los Perdidos? E ele vai abandonar a banda dele? Não, ele só vai dar uma força pra gente. Vocalista convidado. Depois a gente vê o que faz. Pode ser uma boa. O cara é fera. A gente tem que avisar o bola. Ele vai ficar arrasado. Não sei se tenho coragem. Eu vou. Vai ser muito chato. Mas o cara merece saber a verdade. Glorinha, o quê? Já me desculpou? Não. Glorinha, o quê? Vai ficar tudo bem. Não quero mais falar sobre isso. Fiquei feliz em saber que você vai fazer teste para peça de teatro daqui da escola. Tô aqui contra minha vontade. Como assim? Minhas notas estão uma droga. A professora de literatura disse que quem fizer teatro pode ganhar um ponto na nota final. Ah, tá. Acho essa peça muito idiota. Romeu e Julieta? Que isso, Glorinha? É linda. Um casal que se ama e não pode se encontrar. Ah, foi mal. É ridículo. Odeio teatro. Quer fazer qual personagem? A árvore. Não tem árvore na peça, Glorinha. Como não? Sempre tem uma árvore. Vamos começar os testes. Senha 1. Senha número 87. Quando estiver preparada, pode começar. Ó coração serpente, o mascarado com feições de uma flor. Em algum tempo, dragão já houve, em uma cova tão formosa? Ó natureza que tinha a fazer no negro inferno, quando pudeste um infernal espírito no mortal paraíso, de uma carne tão bela e tão perfeita, vem ama, traz essas cordas, pois a morte não. A Romeu, me liga, me liga triste sorte, nossa. Bravo, bravo, não preciso de mais nenhum teste. Você será minha Julieta. O quê? Arrasou, amiga. Pra uma árvore, você foi demais. Tô nem aí. Nada me deixa feliz. Tenho que ir. Prometi ajudar minha mãe com o jantar de hoje. Ela vai receber uns amigos. Tá bom. Eu sou um ser solitário mesmo. Você pode até ser a Julieta. Mas para de drama. Tchau, amiga. Fica bem. Parabéns pela interpretação. Maravilhosa. Imagina, foi só o momento. Mas com as grandes atrizes, também é assim. Pelo jeito, vamos nos ver muito, né? É? É. Eu vou fazer o Romeu. Na casa do Bola, a gente pode tentar cancelar o show de amanhã. Bola, a gente precisa falar daquilo que aconteceu aqui. Eu não fiz nada, cara. Não foi o que a gente viu. A Rosa só apareceu aqui para me visitar. Soube que eu estava doente. Não foi o que ela falou. O que ela falou? Que você ligou pra ela. Como é que é? Ela falou isso? Mas é mentira. Também achei estranho. Mas o careca acreditou. Pô, agora eu vou ficar no maior clima chato com o careca. Não, Bola. Não vai ficar clima. Como não? Ele saiu da banda? A gente não pode deixar ele fazer isso. Isso tudo foi uma bobagem. Olha, Bola. O careca não vai sair da banda. Quem vai sair é você. O quê? Casa da Lulu. Blim, blom. Ué, tá muito cedo pro pessoal chegar. Deixa que eu atendo, mãe. Nossa, que lindo. Que cheiro bom. E não me é estranho. Continua. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.